Não, quero começar de novo porque essa história é muito legal. Não recomendo pra você, Satanás não quer que você leia esse livro, o que o torna um dos livros mais difíceis que você já tentou ler. Dá um dislike pra esse livro aí. Papo reto, mais uma vez aqui, o tema de hoje é Batalha Espiritual. E sobre esse tema eu quero apresentar pra vocês alguns livros que vão poder te ajudar bastante. O livro que caiu na minha mão primeiro foi esse aqui, ele veio para libertar os cativos. Um livro que eu não recomendo pra você. Então esse é um livro que eu não recomendo. Dá um dislike pra esse livro aí. A história desse livro é Satanás dando um coro na Rebeca e só lá no último capítulo é que Deus vai ter a vitória. Não leia esse tipo de livro. Nós temos os livros do Daniel Mastral que falam muito a respeito de batalha espiritual e ele conta experiências de como ele foi liberto. Então esse livro tem muita coisa boa. Quando li pela primeira vez, me ajudou muito a entender como funciona a dinâmica da batalha espiritual. Outro livro que é extremamente importante é esse livro da Cindy Jacobs. Ela escreve muito bem e ela vai tratar aqui sobre o ocultismo. Você precisa conhecer o seu adversário, você precisa conhecer o inimigo e você precisa conhecer as estratégias desse inimigo. E a Cindy Jacobs vai poder ajudar você a encontrar alguns desses caminhos aqui pra você enfrentar uma batalha espiritual. Nós temos esse outro livro que é um clássico, Porcos na Sala. E esse livro é uma história romanceada, porém é uma história que tem toda a fundamentação e a base bíblica a respeito de uma batalha espiritual. Esse livro tem ajudado muitas pessoas a entenderem o conceito de batalha espiritual e não terem medo da batalha espiritual. Outro livro importante é esse livro aqui do Mori Seru. Deixa eu te falar, não fica com preconceito. Leia esse livro, tem muita coisa que é interessante a respeito de batalha espiritual. Você pode saber como derrotar Satanás. Obviamente que ao ler esse livro você vai fazer ali, selecionar aquelas coisas que são boas. Eu posso dizer pra você, tem muita coisa boa que dá pra gente poder aproveitar aqui. E obviamente tem outras coisas que você vai precisar descartar. Mas tem esse livro aqui, que se chama Caçadores de Deus. Esse livro fala sobre uma vida de oração. Gente que quer buscar Deus em oração. E como fortalecer em oração é importante pra gente entrar numa batalha espiritual. Porém, o livro que nós usamos aqui na Oitava Igreja é esse livro aqui. O livro que nós recomendamos é esse livro aqui, Quebrando Correntes, do Neil Anderson. É excelente esse material. Os outros livros eu mostrei pra você aqui, pra você ter uma ideia de que existe uma literatura muito vasta a respeito desse assunto. Mas esse aqui é o livro que não pode faltar na sua biblioteca. Uma teologia madura, uma teologia equilibrada. E uma forma em que é apresentado a luz e as trevas em proporções reais. Ou seja, a luz infinitamente mais poderosa do que as trevas. E a ideia é trazer mesmo pra você a ideia da libertação. O que você precisa entender é que todos esses livros podem ajudar você, mas o principal livro é esse livro aqui. É a Bíblia Sagrada. Na Palavra de Deus você vai encontrar algumas verdades a respeito de batalha espiritual. A primeira verdade é que Satanás existe. Satanás é mau e ele deseja destruir a sua vida. Porém, ele é mais do que derrotado. Essas coisas você já sabe a respeito disso. Mas quando falamos a respeito de batalha espiritual e ao lermos livros sobre batalha espiritual, uma verdade precisa tomar conta do seu coração. Por que é que alguém deve entrar em uma batalha espiritual? E a resposta é muito simples. Por amor. Por amor ao perdido. Por amor àquela pessoa que está com a sua mente tomada por Satanás, que não consegue pensar por si mesma e que precisa de ajuda. E se não for o seu amor por aquela pessoa, ele não vai conseguir ser liberto. Eu me lembro, logo no início, na minha conversão, eu fui convidado a voltar a ir a um centro espírita. E ao voltar àquele centro espírita numa sala de desobsessão, quando um médium incorporou aquele demônio, eu estendi as minhas mãos sobre ele, expulsei aquele demônio e ele caiu na cadeira. Ele estava numa cadeira de plástico, ele caiu endemoniado e eu expulsei aquele demônio daquele médium. E para aquelas pessoas todas que estavam ali na sala, tanto para o médium quanto para aquelas pessoas que estavam participando da reunião, eu pude falar com eles que eles estavam enganados. Eles estavam achando que estavam falando com espíritos desencarnados, mas na verdade eles estavam tratando com demônios. E ao tratar com demônios, você precisa tratar com autoridade, expulsando e não conversando com eles. E Jesus te dá poder para que você possa expulsar esses demônios. Mas é muito importante você se lembrar, depois de expulsar o demônio, você precisa pregar a palavra de Deus para aquela pessoa. Porque agora, com a mente liberta dos pensamentos demoníacos que estavam dentro dela com aqueles demônios, ela agora pode ouvir de forma livre a palavra de Deus e pode cair como uma semente boa em uma terra frutífera. E ela vai confessar a Jesus que o demônio não vai voltar. Que Deus possa usar a sua vida para expulsar esses demônios. Hoje e onde quer que você estiver. Em nome de Jesus, até mais. Batalha espiritual, papo reto é nós. Tá, 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 beleza.